Queria mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. Ó, legal. Pra o enquadramento ser bem melhor dos bonequinhos. Então, esse é o objetivo, colocar um enquadramento melhor aqui dos bonequinhos. E melhorar aí a qualidade dos atendimentos. Ansiosa pra ser constelada, Paula? Ah, eu tô, gente. Fica um pouquinho, né? Então, aqui das Andreias, na verdade, quem preencheu o formulário e me pediu pra ser constelada hoje, é a Andrea Faustino. E a Andrea Pinto, eu vou ter que negociar aqui com ela pra colocar ela pra semana que vem. Sim, porque quem tinha falado comigo era outra Andrea. Mas tá tudo certo, gente. O importante é a gente conseguir aí fazer. Eu já tô falando, estamos te esperando. Pra Andrea entrar aqui. Gente, enquanto o pessoal não entra, eu queria falar umas coisas que eu tive umas ideias, né? Eu vou abrir essa live de atendimento gratuito pra população, a partir de 2021. Esse ano eu vou cumprir as que estão agendadas, né? Só que eu vou abrir, e vai ser uma live por uma na terça e uma na quinta, e o resto vai ser o workshop mesmo, com o pessoal pagante. O pessoal do 7x1, do 10x1, eu vou abrir a possibilidade deles fazerem constelação comigo depois, não só uma sessão ou duas, com 50% de desconto. Eu acho que é uma inclusão, é uma inclusão também. E a live eu vou deixar pro pessoal que não tem como pagar mesmo. Só que vai ter uma fila de espera, e eu não tenho como passar na frente. Daí a minha secretária Jéssica vai administrar isso aí, e ela vai ver essa agenda. Então, a partir do dia 5 de janeiro, eu vou fazer o atendimento de quem era do 10x1 e do 7x1, até o dia 15. A partir de janeiro, eu vou fazer um formulário a partir da quinta-feira, que vocês podem preencher. E vai ser por ordem de chegada desse formulário. Então, quem preencheu antes, mas quem vai definir a agenda, não sou nem eu, a minha secretária vai entrar com vocês, vai falar, olha, a sua live, eu tenho vaga pra tal dia e pra outro. Então, a live sempre vai existir, mas com foco de social. Por quê? Porque eu, principalmente no falecimento da mamãe, eu, teve muitas pessoas que me magoaram muito, que eu ainda preciso constelar e pôr pra fora. E porque eu não tinha condições emocionais de atender, e tava agendado lá pelo formulário, a pessoa não entendeu, tá? A pessoa acabou me bloqueando, não fala mais comigo, mas isso é o caminhar de cada um, né, gente? Então, eu senti que a live, o que que aconteceu? A pessoa comprava o 7x1, o 10x1, não pelo tratamento, e sim pela live, e isso é errado. Porque se ele não faz o tratamento, a live era uma maneira de que se ele fizesse o tratamento e ficasse uma rebarba, a gente trabalhasse. Mas já começou a acontecer isso, então eu tive que mudar as regras, e tá tudo certo, e tá tudo bonito. Então, mudou as regras lá, mas pra quem tá fazendo o 10x1, o 7x1, vai pagar um valor de sessão que ninguém consegue pagar. Vai ser a partir da turma que inicia semana que vem. Eu vou abrir, já tô falando aqui pra vocês, pra quem comprou o 10x1 ou o 7x1, vai poder pagar as sessões pagando no máximo 152 reais. E eu estendi até 10 sessões, então a pessoa que quiser fazer semanal, vai pagar 152 reais a sessão, tá? E abrindo, né, a oportunidade das lives ser pra quem realmente tá muito sem dinheiro. Você entendeu? E aí vai ter que entrar na fila, aí eu não tenho o que fazer. Aí quem vai gerenciar é a minha secretária. E quinta já teremos formulário pra poder preencher. E eu também vou dar prioridade, gente, assim, por exemplo, a pessoa preencheu. Ela foi constelada em dezembro, tá? E aí ela pediu de novo em janeiro. Eu vou dar um espaço aí de uns dois meses pra pessoas que nunca foram. Eu gostaria que todo mundo compreendesse. Eu já tô botando o preço da sessão lá embaixo, pra quem é cliente antigo, pra poder ajudar. Porque, graças a Deus, eu tenho horário aí na agenda, quem quiser. Poucos, mas tem. Você entendeu? Amanhã, por exemplo, não tem. Amanhã eu começo às sete horas. Né, Misa? Já tô organizando aí pra te encaixar. Ai, olha, graças a... Olha, digo-te já uma coisa. Se hoje faltar alguém, constela-me os meus filhos. Tá. Porque eu, pra semana, já... Estás a perceber? Se hoje faltar alguém... Porque eu quero ter as coisas. Não, mas hoje todo mundo confirmou. As quatro, sei lá, mas irão acontecer. Porque se Deus quiser pra semana, o meu marido já tá aí. Ai, Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né, Misa? Graças a Deus. Mesmo. Eu vou chamar o pessoal aqui pra entrar. E com a tua ajuda. Porque eu tenho que dizer isto aqui. Só que eu não quero estar a falar isto. Está em live. Não. Está em live. Pois. Estamos, estamos. A gente se fala no reservado porque as duas primeiras constelações são em formato de live. Então, nós temos a Andrea Faustino aqui. Andrea, seja muito bem-vinda. Chegou seu dia, Andrea. Verdade. Tô super feliz. Muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Gente, eu vou dar um jeito de cumprir toda a minha agenda de 2020 até o dia 15, tá? Quem preencheu o formulário lá, eu vou dar um jeito de cumprir. Ah, depois eu vou querer os depoimentos. Eu vou querer fazer um vídeo de depoimento. Eu marco com vocês. O meu filho vai fazer um vídeo bonito aí. Eu tô feliz que eu tô estreando o equipamento. Estão vendo a prancha dos bonequinhos? Como tá melhor a visualização? Ah, tá. Eu pra cá estava a reparar nisso. Comprei equipamento, ó. Então, eu não tenho como fazer tudo só no gratuito. O pessoal não entende. Só de constelação, gente, eu acho que eu gastei em torno de 40 mil reais de curso. Só de constelação. Daí você vai juntar coaching, faculdade de psicanálise, vai juntar tudo? Vai na casa dos 100 mil. E é a lei do equilíbrio. E eu queria depois explicar essa questão da lei do equilíbrio, porque pode afetar a vida de vocês também. E eu não quero. Então, a gente faz aí de um jeito que vai dar certo pra todo mundo. E é isso que interessa. Ó, já estamos com bastante pessoas aqui. Dá pra gente começar, Andréia? Andréia, o que você vai querer trabalhar? Então, eu quero a parte do financeiro e a parte de relacionamento. Então, um é outro, não dá pra pôr as duas coisas no campo. Ah, e agora? O que que tá pegando? Ah, eu acho que os meus relacionamentos pegam mais. Porque o financeiro, lá no curso, eu entendi bem o que aconteceu, né? Eu acho que seria mais a parte de eu tratar dos relacionamentos mesmo. Então, vamos olhar esses relacionamentos aí. Vamos dar uma olhada nisso. E é legal, ó, porque tem um monte de gente que tá aqui, ó, que também tá com problema de relacionamento. E aí, é aquilo lá que eu falo, gente, a participação. É que nem o pessoal, ai, Dani, por que que participação presencial é cobrada e na live você não cobra? Eu não cobro porque eu não tenho custo aqui. Mas na presencial eu tenho custo com o... Por quê? Você vai lá, vai a pessoa constelar, certo? Na presencial é o meu preço cheio, 350. Não tem como, porque eu tenho que pagar aluguel. Aí vai 20 pessoas participar, beleza. Aí eu sirvo um coffee break. Só o que pagou a constelação come os outros. Aí não dá, né? Então, a presencial é 20 reais a pessoa que vai participar e o constelado 350. Eu vou fazer um workshop no ano que vem e convido quem quiser ir e transmito ao vivo pra quem quiser assistir, tá? Mas é... Lá tem o custo, porque tem o custo do aluguel, tem o custo do... Mas tem gente que quer fazer presencial e abre-se essa oportunidade. Embora nosso prefeito aí, o nosso... O cara... Olha como eles são danados, né? Há dois meses não tem covid, né? Não tem. Então, abriu tudo. Claro que tinha. Era só pra eles poderem fazer a eleição. Um dia depois eles fecham tudo. Ou seja, você podia aglomerar nas escolas pra votar neles. Aí eles ganham e se reelegem, porque o povo é burro, né? Mas aí é problema do povo. E aí eles vão e fecham tudo. Então, reclama, meu amor. Reclama, por que que votou nesses caras? Eu votei contrário, então eu não reclamo. Eu não tô de consciência limpa. Os caras iam trancar tudo e trancaram. Votou neles, problema de vocês. Eu não votei. A pessoa reclama e vota nos caras. Tá tudo certo. Gente, não é pra falar de política. Vamos falar e dar a palavra pra Andréia. Antes, gente, eu queria fazer uma conexão com os seres de luz. Pra que a gente possa fazer um trabalho maravilhoso aqui pra Andréia. E pedindo aos seres de luz, com muita força, que possam me intuir nesse trabalho de hoje. Pra que seja feito melhor pra Andréia. Não só pra Andréia, como também para a Paula, como pra Dani. E também para a Priscila. Que todas as quatro consteladas de hoje recebam muita luz, muita paz. Que Deus possa protegê-las. E nós vamos, dessa maneira, abrir o campo com muito respeito, amor. Pedindo ao Criador que me intua. Conectando aos seres de luz. Conectando aos doze raios, que eu trabalho muito. Pedindo que eu seja muito pequenininha no campo. E que o campo me mostre a solução. Pra que essas pessoas que vieram aqui me procurar, tenham o problema delas resolvido. Que elas possam ter esse problema resolvido. Que a vida delas ande pra frente. Porque elas merecem. E dessa maneira eu abro o campo de hoje. Já peço pra Andréia escolher. Deixa eu pôr os bonequinhos femininos. Tá, Andréia, na frente. O bonequinho vai ser você. Eu vou sair daqui da câmera. E vou ficar lá nos bonequinhos. Tá bom? Um beijo. Tá bom. Please try. Olá, pessoal. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim, Dani. Estamos aqui. Ai, visto também. Vamos trabalhar aqui. Não ficou boa essa câmera nova que eu comprei? Espetáculo. Tá, você vê muito bem. Então, o Black Friday foi muito bom, viu? Eu consegui pegar esse equipamento aqui. Custava, acho que quase 200 reais. Eu peguei ele, acho que por 40 reais. Ah, que bom. Então, o Black Friday, pelo menos, teve umas coisas aí que o preço compensou, viu? Valeu a pena segurar. Eu vou pôr as bonequinhas femininas. Eu acho que esse é o objetivo, né? A gente melhorar a qualidade das lives pra todo mundo. Que as lives... Eu até vou falar pra vocês. Por que que as lives nunca vão acabar? Porque eu hoje... A maioria dos meus clientes vem por causa das lives. Então, elas nunca vão acabar. E eu queria que você escolhesse, Andréia. Uma bonequinha pra te representar. Eu vou pôr mais bonequinhos atrás. E um, os relacionamentos. Os relacionamentos em geral, tá? E depois a gente vai desenhando aqui. Ai, agora eu tô em dúvida. Tem que ser o que o coração sentiu. É o primeiro. É o primeiro. Eu senti, eu não gostei. Essa? Mas eu vou nele. Eu vou no do chapéuzinho, então. Tá com a garrinha. Tá certo. Todo mundo gosta dessa daqui. É, mas eu queria a outra. Aquela coisa, né? Mas é assim, Andréia. É assim. É, mas aí eu não tô tentando... Isso, Misa. Eu tô tentando fazer o que eu... Ela tem uma cauda de sereia, que é uma transmutação. Então, às vezes é alguma coisa que precisa trabalhar aí com a energia do mar também. É, do mar. É. Aí eu vou pôr mais bonequinhos aqui pra você escolher os relacionamentos. Tá. Quantos? É um só. A gente representa e depois a gente vai puxando. Senão, é conflita. É os relacionamentos. Não é um relacionamento. São os. Não é tudo repetitivo? Tudo igual? Certo. Sempre tem... Pode ser o vermelhinho. Acho que é o Homem de Ferro, né? Tá. Pode ser o que tá atrás. É. Achou? Achei. Não, de trás. Achou? Esse, né? Vou tirar o restante do campo. E eu queria, Andréia, que você já vai olhando as fotos do povo aí de cima. Ah, peraí. E já vai se conectando com as pessoas. Tô colocando ela aqui no campo. Ah, aqui tá escrito Jéssica. É a Jéssica que trabalha aqui pra mim, que é tua amiga. É. Ela não quer aparecer a foto dela. Ela só quer que apareça a voz. Fala pra ela que eu também não queria, mas é melhor, né? Oi, Dani. Ok. Tem a Misa. Quem que você quer, Andréia? Eu quero a Misa. Pra ti. Ô, Misa. Pra Cê, tudo bem? Tudo. Claro que sim. Eu tô dentro. E os relacionamentos... Obrigada, Andréia. Aqui são os relacionamentos problemáticos. Alguém que seu coração sentir. Paula? Oi, ok. Eu peço, então, pra vocês se conectarem nos papéis, respeitando os sentimentos, podendo se conectar com muito amor, muito respeito. Pode falar, Misa. Muita perte no peito, picada aqui, olha. Hum... E eu sinto que tô frágil. Perante os relacionamentos, eu tô muito frágil. Eles assustam-me. Pequena, né? E eles são os grandes. Exato. E essa posição onde tá, tá confortável ou muda? Eu sinto... Eu tô cansada. Tô... 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 Posso estar aqui como estar ali, porque já tô... Tô farta, tô cansada. Tô... Peraí. Tô aqui pra mim. Eu tô apática. Porque já é tanto conflito, tanta coisa, que eu... Tô cansada. Sinto-me fragilizada. Faz sentido, Andréia? Cortou um pouquinho o começo pra mim aqui. Então, ela disse que ela tá apática, que ela tá cansada disso tudo, que ela se sente pequenininha e eles enormes, como se eles tivessem o prazer de humilhá-la. São até assustadores, pra mim, um bocado. Tanto é que o boneco é um bocadinho assustador perante esta... Eu sinto menina, sabes, Dani? Uma fragilidade quase de criança. É, me mostrou isso mesmo. Faz sentido. E esses relacionamentos aqui, eles olham pra onde? Eu queria saber. É pra Paula. Oi, Dani, eu senti algo assim sobre a cabeça, como se tivesse algo assim, uma... Parece que tem algo em cima da cabeça e o relacionamento quer olhar pra bonequinha, quer encarar a bonequinha, ficar olhando pra boneca. Ok. Ele quer encarar aqui. Ok. O relacionamento sente que tem alguma coisa aqui ou não? Não senti nada. Eu senti melhor quando tava na outra posição. Ok. Tô colocando esse boneco no campo e não vou falar o que é, tá? Eu queria... E eu vou pegar... Deixa eu ir aqui pela foto. Ô, Jéssica, tudo bem, CC? Se representar? Sim, Dani. É a mãe dela. Pois é, eu sinto que falta... Coisas atrás de mim. Eu sinto que falta ali gente atrás de mim. Esse suporte. Quando você entrou a mãe... É. Era o que eu... E o meu lado esquerdo tá todo a picar. Todo. Todo a picar. Agora é quando entrou a mãe. Qual o sentimento, Paula, quando entra a mãe? Eu senti uma coisa assim, parece que no estômago, parece que tem algo parado, assim, na... Aqui nessa região, assim, no meio do estômago, assim, tem... Parece que tem algo que não foi digerido, algo que parece que tá parado. Eu fui lá pra cima. Dá licença, César. Saí da sala, porque você tava lá fazendo negócio. Aí você não tá na sala. Eu tô... Acabei de tomar uma prova. Tá bom, filho. Deixa eu ficar aqui agora. Tá bom, deixa eu ficar aqui. E aí eu tenho que falar aí. A sensação que eu tenho é que eu quero botar algo pra fora, assim. É, eu sinto que precisa falar. Não é um engasgo, não é na garganta, parece que tem algo parado, assim. Não é... Parece uma sensação, assim, de que tu quer vomitar algo, assim. Faz sentido. Eu coloquei a ancestralidade ali atrás dela, que é uma força que puxa. Na verdade, não bem a ancestralidade, um passado. E aí eu vou pedir, tá? Deixa eu olhar aqui. Quem eu sinto que tem a ver aqui. Eu queria pedir pra Simone. Tudo bem, Simone? Oi, cheguei agora. É uma força da ancestralidade que arrasta ela pra trás. Ô, Dani. Oi, pode falar, Jéssica. Eu sou a bonequinha do chapeuzinho? Não, sou essa daqui, a mãe dela. Ah, tá. É porque eu quero ficar na frente dessa laranja aqui. Assim? Isso. Opa. Agora faz sentido aqui o desenho. Eu preciso saber aqui, Simone, qual o sentimento. Eu entrei agora, né? Eu não tava no campo. É. Não, mas eu te representei agora. Tá. É a ancestralidade, ela tá constelando o relacionamento. Ó a coincidência com você. Ó, Dani, eu não quero eu Você não quer ficar aqui? Não, eu quero ficar a olhar para os relacionamentos. Acho que a minha mãe não tem nada a ver com isso. E não pode estar aí. Não deve estar aí. Eu também acho que ela tá incomodando demais aí na frente. Mas é aqui que ela quer ficar, né, Jéssica? Sim. Eu queria saber, Dandréia, você é descendente por parte de mãe de qual nacionalidade? A minha mãe, ela eu sou meio ouvindo essas coisas, mas ela tem descendência indígena e italiana. Os pais dela, né? Tem índio com italiano. Dani, eu não aguento o meu lado de esquerdo e acho que ela está a interferir na minha vida amorosa. A minha mãe. De alguma forma, ela está por isso que ela está aqui. Você acha que não está? Não, eu não consigo. Eu já não dá. O Andréia, ela se impromete? Tudo. Olha aqui a posição onde que ela está. Só que, olha só, pela posição como está o desenho dos bonecos, pode falar. você sabe? Não é algo que é formal, sabe? É que ela está ligada aqui. Sim, só que ela está ligada aqui e aqui, pelo que eu sinto, só de você ter me falado que tem indígena, você sabe como que quando chegavam os imigrantes aqui, o que eles faziam com as índias? Na Europa se vestia a roupa e aqui não. eles estupravam as índias e tomavam as terras. Essa era a política. Então, a gente que é descendente europeu, eu no meu caso é 100% europeu, a gente tem um débito com esse país muito grande, porque os nossos ancestrais escravizaram, os nossos ancestrais estupraram as índias e tomaram as terras. Então, a gente tem uma dívida muito grande. Então, com muito respeito e muito amor, eu queria que você olhasse para essa mãe, a gente indo pela lei da ordem, o certo é ir para a ancestralidade, mas tem alguma coisa nela que me incomoda demais, eu queria começar por ela. Tudo bem? Tudo. Você vai dizer, André, eu quero só que as meninas reparem no sentimento, tá? André, eu queria que você dissesse, eu vejo todas... Mamãe, eu te vejo. Eu te vejo. E quando eu te vejo, eu vejo além. E quando eu te vejo, eu vejo além. Eu vejo você conectada a todas essas mulheres que não tiveram lugar. Eu vejo você conectada a todas essas mulheres que não tiveram lugar. A todas essas mulheres que não tiveram o direito de ter os seus filhos. Todas essas mulheres que não tiveram o direito de ter os seus filhos. E você tem um medo de me perder. Só que eu sou infeliz. E eu sei que nenhuma mãe quer que a filha seja infeliz. Jéssica, ouvindo isso, qual sentimento vem aí? Eu me sinto mais segura, tenho um pai, sabe? Me tranquiliza mais. É o seguinte, aqui o desenho que está me mostrando é claramente essa mãe está presa a essas representações de mulheres que não tiveram lugar. Mulheres que muitas vezes eram naquela época... Gente, vocês sabem como era a vida das nossas avós? Eu vou pegar a vida, tirando da vó Celina, que eu vou fazer uma homenagem, semana que vem tem uma live no dia 10, quero todo mundo assistindo. Eu vou contar a história da minha avó, ela faria 100 anos. Tirando a minha avó, que foi uma mulher à frente da sua época, que em plenos anos 40 ela escolheu o marido e ela saiu de casa e enfrentou todo mundo para casar com meu avô. Ela era diretora de escola, se aposentou, e eu tenho herança ainda para receber disso, do Estado, porque era uma mulher à frente do seu tempo, ela não aguentava assim, agora não, a mulher não pode trabalhar, para ela não tinha isso. E ela enfrentou o mundo para casar com meu avô. As mulheres das nossas... Já a minha outra avó foi obrigada a casar com meu avô sem amor e elas eram estupradas pelos maridos, gente. Essa é uma verdade. Essa é a vida das nossas avós, das nossas bisavós. Não precisa ir muito longe. Há 100 anos atrás, a mulher não tinha direito a nada. Posso ir um pouco menos atrás? Há 50 anos atrás, tá? Foi quando as mulheres... Há 50 anos atrás... Não, eu vou um pouquinho além. Há 40 anos atrás, mais específico, há 44 anos atrás, há 44 anos atrás, foi criado o divórcio no Brasil. Ou seja, antes disso, a mulher não tinha direito a nada. Ela era obrigada a casar com o homem, o homem batia nela, ela tinha que aguentar. Então, há 44 anos atrás só. E vou um pouquinho mais. Há 60 anos atrás, a mulher pôde votar. A mulher não era digna nem de votar. Então, imagina essas mulheres... E essa mãe está conectada aqui. E ela tem medo que você passe, Andréia, porque essas daqui passaram. Então, eu acho que é aqui que está a solução do negócio. E eu queria fazer esse trabalho. Eu queria que a Jéssica falasse para a ancestralidade feminina dela, que apanhava dos maridos e era estuprada, e não tinha direito a nada, nem de viver um amor verdadeiro. Você falasse, Jéssica, eu vejo todas vocês. Eu vejo todas vocês. E eu em honra a vocês. E eu em honra a vocês. Prendo a minha filha. Prendo a minha filha. Eu as represento. Eu as represento. E eu tenho muito medo da minha filha. E eu tenho muito medo da minha filha. Pensar com o homem o que vocês passaram. Passar com o homem o que vocês passaram. Faz sentido aí tudo o que vocês estão ouvindo? Eu aliviei. Por isso, eu corto agora. Eu corto agora todas essas representações. Eu continuo falando, Dani? Sim, eu corto agora todas as representações. Eu corto agora todas as representações. Eu venho trazer cura para o nosso sistema. Eu venho trazer cura para o nosso sistema. Eu libero a todas. Eu libero a todas. E eu dou um lugar no passado. Eu dou lugar no passado. Eu dou um lugar a todos os amores interrompidos. Eu dou lugar a todos os amores interrompidos. Eu dou um lugar Para todas as crianças Que não puderam nascer Eu dou um lugar para todas as crianças Que não puderam nascer Eu dou um lugar A todos os abortos Eu dou um lugar A todos os abortos E eu dou um lugar Eu dou um lugar A história de todas essas mulheres A história de todas essas mulheres Eu faço parte Eu faço parte E agora eu consigo olhar Para você, Andréia E agora eu consigo olhar Para você, Andréia Eu te prendi com medo Eu te prendi com medo Que você passasse Pelo que elas passaram Que você passasse Pelo que elas passaram Eu entrego elas agora A espiritualidade maior Eu entrego ela agora A espiritualidade maior Eu dou lugar A todos aqueles Que não tiveram Direito de nascer Eu dou lugar A aqueles Que não tiveram Lugar de nascer Direito de nascer Direito de nascer E agora você vai Eu vou ter que trocar Esse boneco aí Tá Espera que eu vou trocar Aqui que eu vou Pegar um Aqui que eu gosto Muito Cadê ele Bom, não acho ele Eu achei um bonitão Aqui Vou pôr no lugar Tá Então Chega de relacionamento Com problema Ó Peguei um fortão Aqui Gostaram? Fala apresentar Agora essa mãe Vai trazer Esse homem Aqui Você Não é qualquer um Não Viu Viu Andréia? É o homem Ai, eu só queria Ir lá pro pedelo Olhando agora Essa mãe Vai dizer pra essa filha Minha filha Você está livre? Minha filha Você está livre Eu corto o cordão Que te prendia Eu corto o cordão Que te prendia Ai E te entrego Agora para o seu pai E te entrego Agora para o seu pai Que irá te levar Para a vida Que irá te levar Para a vida E trazer a você E trazer a você Um novo lugar No mundo Um novo lugar No mundo Ai Aliviou, né? Eu queria pedir Agora Para a Lucy Oi, Lucy Será que ela pode Representar? Senão a Isa Sem querer Eu estou mexendo No seu dinheiro Viu? Não era o objetivo Sem querer Você ganhou de bandeja As duas coisas Mas é porque Tinha a ver Você estava presa No cordão Porque ela estava Em honra a elas Agora ela vai te entregar Para o seu pai E seu pai Te apresentar Para o relacionamento E aí eu já trago A força Yang Será que a Isa Consegue falar? Oi, Isa Ai, meu Deus Você não pode? Posso? Isa, eu queria que você fosse O pai dela Apresentar ela Para a vida E para o dinheiro Tá bom Então o pai dela Vai pegar ela Pela mão E aí, Isa Eu queria que você falasse Olha minha filha Olha minha filha Esta é a vida Esta é a vida Viva intensamente Viva intensamente Você estava presa Você estava presa No cordão Da sua mãe Você estava presa No cordão Da sua mãe Mas agora que você Está livre Mas agora que você Está livre Eu te entrego Para este homem Eu te entrego Para este homem Que irá te amar Que irá te amar Os do passado Foram embora Os do passado Foram embora E te trago também A energia Yang E te trago também A energia Yang O direito de se posicionar No mundo O direito de se posicionar Para o mundo O direito de ser O direito de ser Uma pessoa O direito de ter Um lugar no mundo O direito de ter Um lugar no mundo E construir o seu futuro E construir o seu futuro E eu volto agora Para o meu lugar Eu volto agora Para o meu lugar Agora você vai Falar aqui Você, Andréia Vai dizer aqui Para este homem Aqui que é o relacionamento Dizendo Eu não conseguia te ver Meu amor Eu não conseguia te ver Meu amor Eu estava imersa Nos problemas Da minha família Eu estava imersa Nos problemas Da minha família Mas agora Eu me libero Mas agora Eu me libero E libero A todos vocês E libero A todos vocês Eu vou fazer Um negócio Tá? Eu vou misturar Puxadinho de técnica Eu vou levar você Para o sétimo plano Rapidinho Sem fazer O passo a passo Eu vou com apometria Só com o estalar dos dedos Vou com impulso mental E lá eu vou fazer Um divórcio energético Dos ex do passado Chega de ficar carregando Desgraça Para você Tudo bem? Amém 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 Encerrando agora A energia de todo mundo Sentindo em conexão Com a Mãe Terra Sentindo dos pés de vocês Conectando até O coração da Mãe Terra E agora eu peço Para poder levar vocês Até o sétimo plano Conectando e subindo Muito rapidamente Ao sétimo plano Do Criador de tudo que é Perante esse portal Ele te sente branco Pelo lado Entramos agora Somente a nossa energia Eu sou Entra aqui dentro Entrando aqui dentro Tendo o nosso lugar Aqui dentro E aqui dentro Eu vou passar os comandos De divórcio energético E nós vamos Criador de tudo que é É solicitado Que todos os fractais de alma Que estavam em Andréia Que são dos relacionamentos Anteriores dela Retorne a cada uma dessas pessoas E todos os fractais de alma dela Que estavam nessas pessoas Retornem até ela E esse processo acontece Vai sentindo Vai testemunhando Isso acontecendo Você se sentindo inteira E agora todos os relacionamentos anteriores Estão à sua frente Você vai dizer Eu deixo com vocês o que é de vocês Eu deixo com vocês o que é de vocês Eu fico com o que é meu Eu fico com o que é meu Eu dou um lugar no passado Eu dou um lugar no passado A cada um de vocês E fecho a porta E fecho a porta E agora eu posso olhar Para o meu grande amor E agora eu posso olhar Para o meu grande amor E ele entrar na minha vida Pode falar Eu senti uma tonturinha assim É normal? É, tá tirando muito a peso O que tava em você Nossa, eu senti um negócio assim Realmente Como... Tirando Depois eu vou explicar um pouquinho Sobre isso Que é muito importante Todos saberem, viu? Ô, Dani Dani Oi Pode falar, Paula Eu que sou relacionamento Eu tô com uma sensação assim Há bastante tempo Assim que os meus pés Estão paralisados Assim, uma dormência Eu não consigo mexer os pés Simplesmente porque Tava preso ali E aí ela vai liberar Esse povo pra ir embora E vem o grande amor, tá? É, parece que os pés estão Presos É, nós vamos Eu vou fazer um comando agora De apometria Pra desprogramar isso aí Eu tô só passando Os comandos aqui, tá, gente? Tá Você vai dizer assim Eu deixo vocês irem embora da minha vida São esses daqui Eu deixo vocês irem embora da minha vida Vocês fizeram parte Vocês fizeram parte Vocês têm um lugar no meu passado Vocês têm um lugar no meu passado Agora eu fecho a porta do passado Agora eu fecho a porta do passado E olho pro presente E olho pro presente Paula, é como se você saísse daquela representação E entrasse nessa Agora me fala Qual o sentimento aí Eu tô com uma Eu não sei se é meu Eu não sei se é Do campo Parece que tem umas coisas pretas Assim na visão Vamos tirar Você vai falar agora, Andréia Meu amor, eu vejo você Meu amor, eu vejo você E eu me coloco presente agora Pra ser vista por você Eu me coloco presente agora Pra ser vista por você Eu estava presa Nas representações familiares Eu estava presa Nas representações familiares E agora que eu estou completa e inteira Agora que eu estou completa e inteira Eu posso te amar Eu posso te amar E quero você na minha vida E quero você na minha vida Como é agora, Paula? É, a impressão que deu É que parece que tá diminuindo os sintomas Assim, dos pés e dessa Você vai dizer assim Eu agora consigo estar completo Eu? Eu, Paula? É, você vai falar pra ela Eu agora consigo estar completo Eu agora consigo estar completo Os relacionamentos anteriores foram embora Os relacionamentos anteriores foram embora E agora sou só eu E agora sou só eu E eu te vejo E eu te vejo Você faz parte da minha vida Você faz parte da minha vida E eu quero que você me veja também E eu quero que você me veja também E vamos juntos viver uma linda história E vamos juntos viver uma linda história Eu quero te amar e ser amado Eu quero te amar e ser amado Nesse sentido A gente vai aqui se posicionar Vai se alinhar aqui Tá? E aí é como se eles ficassem aqui Eu vou deixar em processo, tá? Eu vou deixar em processo Vou deixar essa vida aqui, ó Que é um futuro E aí eu quero que você fale, Andréia Eu te recebo também na minha vida Eu te recebo também na minha vida E junto de você eu quero viver uma linda história E junto de você eu quero viver uma linda história Eu amo você Dá um acelaramento no coração Eu amo você Pode vir Pode vir Ô Paula, quando você ouve isso Fica bom? Sim, dá uma sensação de alegria Assim, de contentamento Então eu vou deixar por aqui Vou deixar em processo Pra ir trabalhando aí Pra esse homem se apresentar aí, viu? Dá a sensação de que esse homem Já tá ciscando aí perto já Ô meu Deus E ela nem via Não via Não via A sensação era que tinha umas vestes na vista Aí eu peguei um cara bem encordadão, bonitão É o medo de se relacionar Realmente, tem uma pessoa Tem uma pessoa Mas assim, tipo Tudo que fala assim Pra mim é Ai, sabe? É, porque é só querer abusar, né? É só querer brincar Não, mas já... Faz assim Vai ficar bom, vai Vai ficar bom Olha isso aqui, olha como é bonito isso aqui Tá vendo? Vê se você consegue ver Mais pra cá Mais pra cá Aqui Vê se agora aparece Não, subiu totalmente Não, subiu totalmente Mais pra baixo Isso Olha que coisa linda Olha o brilho que isso tem Não parece uma pepita de ouro? Parece Oi, Jéssica Pode falar Eu, como a mãe dela Eu me sinto aliviada E agora eu sinto que ela está preparada pro futuro Pra ela seguir sozinha Não com eu do lado Mas pra ela seguir adiante Era aí que era a coisa Dá pra você entender, Andréia? O que que tava pegando aqui na tua vida? Sim Sim Então, é aquilo que eu te falei Assim, às vezes Eu, logo que eu fiz lá o 10 por 1 Eu senti do relacionamento Eu achei que eu ia sentir mais forte na parte do meu pai, né? Porque eu era muito pegada do meu pai Muito mesmo E aí foi engraçado Que quando eu fui fazer o 10 por 1 Eu passei mais mal, né? No da mãe No da mãe E eu achava que eu ia sofrer mais no do meu pai E com os do meu pai, querendo ou não, foi mais tranquilo E trabalho de dinheiro, né? O pai Isso Mesmo tendo o problema que eu tô, né? De dinheiro De dificuldade que eu passei, né? De tudo esse tempo Mas pra mim O relacionamento pega mais Tanto com pessoas Quanto relacionamento amoroso, né? Ah, mas isso eu te falei Era problema com a mãe Relacionamento é problema com a mãe E uma coisa que eu vou te dizer aqui Ele te trazendo pro mundo Ele te traz por obrigação a energia Yang Ele te traz Não tem como ele não trazer Ele te traz a energia Yang E ele te traz o dinheiro Olha só Eu queria até que vocês reparassem Peguem fotos de casamento O pai leva a filha e entrega É esse movimento mais ou menos É lindo O pai pega o filho e entrega pra vida Então no casamento o pai pega o filho pela mão E entrega pro marido Que naquela época era assim que funcionava E aqui tinha uma dor muito profunda, tá? De mulheres que não puderam ser amadas Eu vou virar aqui Pra vocês verem como que ficou Tinha muito aborto no teu campo Eu sentia necessidade de pôr as crianças A Simone pode até falar Você sentia isso, Simone? Oi, sim E isso aí conecta tudo com a minha história também Ah, por isso que eu te pus Você acha que não foi por acaso? Não, não foi Não foi por acaso Não foi Então a gente vai deixar no campo Que é do campo Tá? E a Andréia pega tudo que é dela Aí a gente vai dar cinco minutinhos pro Pipirrum Vamos ficar mudinhas aqui E aí a gente vai constelar a Paula Tudo bem? Tudo Tudo bem Comer um café Que aqui tá bem tarde Isso Vamos fazer isso Tá bom Então vou deixar mudo aqui um pouquinho Mh-mh 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 Mh-mh